Música Eles estão bem acolhidos nas instituições onde vivem, recebem tudo o que precisam, mas sonham com um novo lar, uma nova família. Esta é a situação de 72 crianças e adolescentes que estão aptos a adoção em Mato Grosso, e o judiciário está atento a isso. Por isso criou uma ferramenta que permite que os magistrados das varas especializadas acompanhem em tempo real o andamento dos processos de adoção. Funciona com o sistema de alerta de prazos. Os processos que diz respeito a adoção tem prioridade. Então aqueles processos com até 90 dias, estavam regularmente, de 90 a 121 dias já é uma situação que vai exigir dele um pouco de cuidado. De 121 a 240, aí sim a luz já está vermelha e a partir de 240 ele é obrigado a julgar sob pena de responder, naturalmente, regimentalmente. Mato Grosso Tchau, tchau.